Minha terra é bem castigna, eu gosto de lá viver Em agosto tem uma feira onde há de tudo a vender Este ano foi um sucesso, pois acreditei em mim Veio um vendedor de malas que afregou algo assim Quem quer uma mala, quem quer uma mala Passa um bom preço mais barato é que não há Quem quer uma mala, quem quer uma mala Sai mais barato se quiser uma mala já Logo a minha rica tia, uma velha salteirona Foi ao vendedor e disse, quero uma mala bonha Ela queria uma mala grande, do tamanho de um baú E o homem conseguiu a mamala de pelo gru Quem quer uma mala, quem quer uma mala Passa um bom preço mais barato é que não há Quem quer uma mala, quem quer uma mala Sai mais barato se quiser uma mala já E o vendedor se desveio, dava uma mala para todas Algumas periões compras criam uma mala com rodas Umas criam uma mala branca, outras criam uma mala escura Mas todas criam uma mala para fazer boa figura Quem quer uma mala, quem quer uma mala Passa um bom preço mais barato é que não há Quem quer uma mala, quem quer uma mala Sai mais barato se quiser uma mala já Quem quer uma mala, quem quer uma mala Passa um bom preço mais barato é que não há Quem quer uma mala, quem quer uma mala Sai mais barato se quiser uma mala já Música 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 Obrigado.